Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só as bonequinhas lindas que eu tenho aqui hoje, são as Enchantimals. Essa é a Pater Peacock e o Flappy, que é um passarinho dela. Ela é tipo um pavão. E essa aqui, olha que fofinha, é uma ovelhinha, até o cabelo dela aparece, né? O nome dela é Lorna Lamb. São muito lindas, eu vou mostrar hoje pra vocês, tirando da caixa e fazendo um review rapidinho como elas são. Olha só, então a Pater, olha que bonitinha que ela é. Ela vem com cabelinho roxo, tipo uma asinha de pavão atrás, e bem nas cores das penas do pavão. Olha que linda a saia dela, tem umas flores e umas referências, assim, das cores do pavão. Ela vem com uma coroa lindíssima, dourada. E elas parecem um pouco aquelas bonecas Monster High, não é? Ou Ever After High. Elas são um pouco diferentes, tem a cabeça um pouco maior, assim, e um estilo bem fashion diferente. E todas as bonecas têm o seu petzinho, olha. Por exemplo, dela é esse aqui, que é um pavãozinho fofo também. Eu achei bonitinho que ele tem um topetinho roxo, igual ela tem o cabelo roxo. Ambos também têm as asas e as cores, são bem semelhantes, né? Olha que fofo. O mesmo tom de cabelo. Por isso que é o pet dela, né? Olha, o sapato dela é um sapato reto, não tem, assim, um pé meio elevado. E bem, bem legal, achei bem linda. Olha só a maquiagem dessa boneca, achei fantástico. O nariz delas também vem pintado, olha. E o cabelo dela parece ser bem longo. Super, super linda. Agora vamos ver a Lorna. Ah, eu achei ela muito legal, muito diferente. O cabelo dela também é igual do pet dela. Olha, é um cabelo Black Power lindíssimo, todo branco. Ela é bem estilosa. O que é isso aqui? É tipo uma orelhinha. Ah, que legal. Olha, tem um brinco aqui, parece. A maquiagem dela é mais simples e ela tem um narizinho pretinho, pra imitar mesmo uma ovelhinha. Olha aqui o filhote dela, que fofo. Também tem o mesmo desenho na orelhinha. Ela tem uma roupa verde, com um coraçãozinho. Um verde bonito, tipo limão. E a saia dela é bem florida. Não tem muitas referências, assim, ao pet, nem nada igual a outra. E olha o sapatinho dela, que coisa mais fofa. É todo peludinho, imitando mesmo uma ovelhinha. Achei muito legal. Ela é bem moderna. E o animalzinho dela também. É a cara dela. Achei muito legal, muito fofinho mesmo. Esse kit, cada boneca tem o seu animalzinho. E é bem interessante. Essa coleção das Enchantments. Deixa eu ver se ela consegue parar de pé. Olha, ela para sozinha em pé. Elas são bem magrelinhas também. Não tem um corpo tão, assim, que nem da Barbie. As pernas se movimentam. O braço também se movimenta. E achei as duas muito fofinhas. Achei bem menininhas, assim. Não muito mulher, igual a Barbie. Eu gostei bastante. E vocês? Qual das duas vocês preferiram? Qual vocês acharam mais linda? Acho que a maior diferença entre elas mesmas são as cores, né? Mas o tamanho e tudo mais é igual. É mais a caracterização de cada uma que é diferente. Bom, se tivesse que escolher uma, eu escolheria, acho que, a Pater Peacock. Foi a que eu gostei mais. E vocês? Qual gostaram mais? Escrevam para mim nos comentários. Ou se vocês têm alguma outra dessa coleção que vocês gostem, também deixem aí, ok? Espero que vocês tenham se divertido. Deixem o like e o curtir. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.